Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e antes de soltar aí o vídeo da semana tô aqui pra fazer um convite super especial pra vocês quinta-feira agora, dia 7 de setembro, feriado nacional, então não tem desculpa às 8 horas da noite, ou seja, 20 horas, vamos ter aqui a live especial dos 20 mil inscritos é isso aí galera, 20 mil inscritos gostaria de agradecer todo mundo que é inscrito no canal, que acompanha os vídeos que deixa o like e comenta cara, vocês não sabem a felicidade que eu tô, muito obrigado a realização de um sonho creio que o nosso canal de roça aí veio pra abrir um novo conteúdo no YouTube que venham outros e que esse conteúdo cresça cada dia mais no YouTube e é isso aí, muito obrigado a todo mundo mas João, o que você vai fazer na live? galera, eu vim trocar uma ideia com vocês, então deixa sua pergunta aqui nos comentários que eu vou responder ela na live então compareça às 20 horas, dia 7 de setembro live especial de 20k e se inscreva no canal, e é isso aí galera, fiquem com vídeos e até a live, valeu hein, falou, fui! Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera, dessa vez nós vamos replantar cana, vocês acompanharam aqui, a gente já cortou tô chegando aqui no talhão, aquele talhão que plantou, a gente fez todo aquele processo vocês acompanharam aí no canal, não estou sozinho, estou com meus pais aí, certo? bom galera, já tô manobrando aqui pra entrar de ré lá, pra carregar os montes, e vocês viram que a gente descarregou o caminhão aquele dia vamos começar a replantir, eu tenho bastante cana pra replantar, infelizmente, eu não sei o que aconteceu, que não nasceu nasceu bem, como vocês podem ver, mas toda rua tem um pedaço de falha e como a cana, nós trabalhamos 5, 6 anos com ela, pra depois virar o talhão e plantar novamente logo após o plantio, o ideal é que nasça bem todas as ruas por quê? porque essa cana, ela vai ficar aí 6, 7 anos, como já disse, no talhão então se ficar uma falha, essa falha vai ficar 6, 7 anos aí dentro do talhão e consequentemente a gente vai perder rendimento aí do talhão então temos que replantar, não tem jeito, é isso aí, bora lá pessoal, acabamos de carregar uma carguinha aqui, ó, que tava no chão carregamos, agora eu vou descer com o trator lá embaixo pra começar a replantar lá de baixo bora lá, bom, chegamos aqui embaixo, bora lá começar a replantar bom galera, vamos começar então a fazer buraco, desculpa aí meu cabelo despenteado, eu tirei o chapéu que eu vou usar aqui o suporte de cabeça, bora lá aqui tem aqui o suporte de cabeça, bora lá, 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 Aqui tem outra, a gente está procurando as falhas, olha o tamanho com a cana reta, tamanho bom, aqui outra falha, mais uma aqui, tem que tomar cuidado que as vezes a gente encontra os brotos que estão vindo, que são os brotos mais tardios, é perigoso cortar com a inchada, se cortar não tem problema, a gente põe outra cana aí, só vai dar mais um pouco de trava. Música To life than this Waiting for the stars Traveling so far Like a dragonfly Just grab my hand From him sent With me tonight I run away I run away Bom galera, eu parei aqui Vou comer um pouquinho As marmitinhas tá aqui O terceirizão tá lá Paradinho Com as mudas pra gente plantar Aqui não tem jeito, tem que ser de chapéu Toca mesmo por causa do sol O sol é muito forte, acaba queimando muito Então tem que vir bem protegido Bem agasalhado Certo Bora comer um pouquinho Bom galera, tô chegando aqui no trator novamente Vou pegar mais um feixe de cana E levar lá Onde estão replantando lá Isso aí Eu não tô entrando com o trator Aqui galera, porque tá muito molhado E se eu entrar com o molhado assim Vai estragar demais A terra é perigoso Arrancar cana A gente tá replantando Então a gente não quer estragar Já estamos replantando Vai estragar o que tá plantado Vamos por cá Fala pessoal, tudo beleza? Bom galera Hoje já é outro dia Certo? Dia seguinte Eu acabei que não gravei mais lá Porque acabou a bateria da câmera E o que aconteceu? Temos novidades Tava trabalhando eu, meu pai e minha mãe lá Como vocês sabem Mas agora Nós arrumamos seis pessoas pra ajudar Pra terminar mais rápido Porque tem muito serviço lá Vocês acompanharam um pouquinho do serviço? Hoje essas seis pessoas vieram Veio dois aqui ajudar a cortar cana Nesse lugar aqui onde a gente cortou cana A primeira vez que vocês acompanharam o vídeo E foram quatro com a minha mãe Já fazer buraco lá Pra depois replantar Beleza? Tô descendo lá Devagarzinho Só de quebrada Eu vim com o trator aqui pra Ver se precisa puxar meu pai Até puxei atrás Acabei que não gravei Na hora do aperto Se eu pego a câmera pra gravar Meu pai enche o saco Inventa é gravado Mas não gravei Fazer o que? Me perdoe Vamos descendo aqui Galera Já terminou de carregar Bora puxar meu pai Bora lá Por enquanto tudo tranquilo Saí dos calombos aqui Carreguei aquela viagem lá Galera Tá ajeitando a carga Nossa Tô com uma dor nas costas Meu Deus Tô puxando ele Por que pessoal? Pra vir devagar Pra não dar soco O caminhãozinho não tem reduzida Então se ele for subir aí Sem puxar Ele tem que subir rápido No embalo Daí é perigoso quebrar Certo? Tô com o trator aqui Eu venho puxando devagarzinho Ele vai em primeirinha A gente sobe junto Devagar E não tem problema nenhum Agora vou descer Vou mostrar pra vocês Como que tá o atoleiro aí embaixo Eu tive que puxar ele na subida Eu acho que na descida Eu acho que na descida Eu vou ter que puxar também Olha lá Olha lá embaixo Como que tá molhado Como Tava o atoleiro lá Tentar macetar pra ele Pra uma tartaruga aqui Aí Primeira Tentar macetar esse lado Aqui Isso Pra deixar suave Pra ele passar Fazer um caminho bom Pra ele passar Fazer outro caminho aqui Pra ele passar Por cima Aí Agora ele meio que Segue meu rastro Deixa eu ver Se ele vai conseguir passar Ele tá pesado Tomara que ele consiga Vamos ver pessoal Tomara que ele consiga E já ficou Vamos voltar Vamos voltar lá Pra ajudar Beleza Vou pôr uma reduzida aqui Terceirinha Ligar a tração Bora lá Vamos puxando Aproveitar Vai descer aqui Já tudo Aqui é tudo Atoleiro mesmo Vamos descer Ligar o ar Aqui Tá fazendo calor Já aqui dentro Bora Essa caçamba Ela tá atrapalhando Minha visão Tem hora que dá soco Porque eu não consigo Ver o cabo Certo Mais devagar Dá certo Estamos revocando Que servicinho Viu Meu Deus Fazendo comprar Uma maquinária Fazer na mão Eu vou Acabar com a minha saúde Isso sim Isso aí galera Daqui a pouco Eu volto Beleza Falou Bom galera Chegamos aqui na roça Já carregamos Essa carreolinha Aqui Tem outro povo Que tá lá fazendo As covas Certo E agora Vamos levar A cana Lá pra baixo Bora lá Deixa eu ver Onde a gente Vai pegar Espera aí Bom Bora lá Pode Pôr no que eu vou Esparramando A muda Entendeu Então pessoal Quando eu falo Que meu pai não gosta Que eu grave Você viu Esse pouco Que eu tomei Porque eu tava gravando Bora lá O cartão plantando Aqui E aqui em cima Tá fazendo cova Bora por aqui Yeah Uh Tá fazendo cova Tchau